Esse é um capso, e nós vamos falar de um caso bastante complicado lá na Venezuela. O governo venezuelano prendeu 33 homens que estavam numa festa, numa sauna gay, né? Eram 30 clientes, mais dois massagistas, mais o dono do estabelecimento, foi todo mundo pra cadeia. Por quê? Por ultraje ao pudor. Mas olha só, eles estavam num estabelecimento fechado, estavam dentro lá da sauna. Por que que isso seria um atentado, né? Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por historiador libertário, Ho, 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 Feliz Natal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o caso é esse, né? Estava tendo uma festa na cidade de Carabobo, na Venezuela, o estado de Carabobo, na Venezuela, a cidade de Valência. E os caras estavam lá num lugar privado, uma sauna gay e coisa e tal. Até onde eu vi aqui, não tinha nenhum menor de idade, não tinha ninguém que foi obrigado a participá-la da festa. Todo mundo que foi, foi porque queria ir, então não teve nada de errado na festa. O que que as pessoas fazem na intimidade da vida delas, meu amigo? Aí é elas que fazem, não tem nada a ver com isso, né? Só que a polícia foi lá, parece que foi reclamação de vizinho com barulho, mas mesmo que, em hipótese, isso possa ter um problema de barulho e coisa e tal, é um absurdo o que eles fizeram. Por quê? Eles pegaram e prenderam todo mundo por ultraje ao pudor, o que não faz sentido, porque, como eu falei, eles estavam num lugar fechado, estavam numa propriedade privada. Ultraje ao pudor, eu entendo, seria algo equivalente aos nossos atos obscenos aqui, que seria alguma coisa... Mas, por definição, tem que ser em público, tem que ser num lugar público. Eles estavam num lugar privado, não tem porquê. Aglomeração, até tinha esse crime na pandemia, o pessoal inventava esse troço aí de aglomeração, mas não estamos mais na pandemia. E poluição sonora. A poluição sonora é a única coisa que pode ter alguma coisa aqui. Mas aí o que aconteceu? O pior não foi só eles terem sido detidos por isso, foi o tratamento que foi dado depois. Os 33 foram levados para a delegacia, foram os 33 fichados, e a polícia prontamente vazou as fotos e nomes de todo mundo que estava lá na festa, na sauna gay. Você pode imaginar que isso causou transtorno para muita gente. Não é vergonha nenhuma pessoa ser homossexual, mas muita gente tem amigos, tem emprego e coisa e tal, e teme o preconceito que isso causa. Então isso pode gerar muita dor de cabeça na vida do sujeito, na vida das pessoas. E detalhe, o pessoal não estava fazendo nada, estava lá no canto da festa, lugar fechado, lugar privado. Enfim, aqui, ativistas afirmam que as pessoas que foram presas estavam num recinto privado. Segundo a ONG, a acusação foi de ultraja ou pudor, mas no caso as pessoas estavam num lugar fechado, não tinha porquê. Além da prisão, fotos dos homens detidos foram divulgadas. Ou seja, o que está havendo aqui claramente é uma perseguição e criminalização da homossexualidade. Então, é lógico, não preciso nem dizer que foi um absurdo isso daqui, totalmente antijurídico, totalmente fora do padrão disso daí. Agora, o curioso dessa história é o que eu falo, mais uma vez num país governado pela esquerda. É muito curioso isso como a Venezuela, que é de esquerda, Cuba, a Nicarágua, a Rússia. E aí entra aquilo que eu falo para vocês, o Maduro, o regime do Maduro, amigo do Lula, o pessoal da esquerda, eles usam o pessoal LGBTQ+, esse pessoal aí, usam na política. Eles não apoiam esse pessoal de verdade. O Lula, de vez em quando, fala uma coisa ou outra coisa, mas fazer alguma coisa concreta mesmo não fazem coisa nenhuma. No final das contas, todas essas pautas da esquerda são pautas legítimas, é o que eu falo para vocês. Não tem esse negócio de achar que não tem que se preocupar com isso. Não, é lógico, é um absurdo o que aconteceu com os caras. Foram presos a troco de nada e ainda tiveram a foto deles divulgada também à toas, claramente uma violação de privacidade. Então, ou seja, é um absurdo isso daqui. Agora, o governo de esquerda não resolve nada disso. O governo de esquerda só quer o voto desse pessoal. Depois que vocês votaram no Maduro, o resto, meu amigo, foda-se. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.